Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Hoje eu quero mostrar pra vocês a última parte que faltou do livro do Imaginative Realism que é uma parte que pra mim pessoalmente ela vai ser muito maior do que isso que eu vou falar aqui pra vocês hoje Hoje é só uma provocação e um incentivo vocês a pesquisarem mais Tem muita coisa legal, muita coisa legal mesmo Então vamos lá, o que são os orientalistas? Orientalistas são o que algumas pessoas chamam de painter travelers ou pintores viajantes que são pintores do final do século XVIII e principalmente do século XIX, comecinho do século XX que vão viajar pra principalmente o norte da África, o Oriente Médio e até a Índia e alguns pra China e tudo mais e vão pintar e trazer essas pinturas pra Europa Como o próprio Gurney fala no livro dele, começa com as expedições de Napoleão em 1798 Ele levou alguns artistas pra lá pra pintar, principalmente o norte da África, Egito e tudo mais E aí tem essa declaração aí do Eugène Delacroix, não sei como é que pronuncia isso direito Mas que encontrou Living Antique, então são os antigos vivos Porque nessa época eles estavam pintando muito cenas imaginadas do que seria a Grécia e Roma Antiga Então era um lugar onde estava preservado o antigo Que consequentemente a gente pode tirar um pouco do discurso que tem hoje em dia ainda Dessa coisa de ser o imperialismo, de ser essa visão imperialista com relação ao orientalismo E aí a grande questão é que eu acho que a maioria das publicações e estudos e tudo mais Acaba indo muito mais pra esse viés do que o viés artístico O que eu não acho que tem problema nenhum, acho que é uma forma de olhar Mas eu acho que é super importante também a gente parar e olhar o que tem de qualidade Principalmente na relação com os filmes depois, que é essa última parte que eu coloquei Que a fotografia e o turismo não existiam naquela época Então quem trazia uma visão do exótico, que era quase fantasioso Eram essas pinturas Então muita gente ia nos salões de belas artes pra ver essas pinturas Principalmente na época que o orientalismo estava mais famoso Então é super legal a gente pensar nisso E pensar até como os filmes hoje em dia fazem esse papel Ou pelo menos fizeram aí no século XX inteiro Trazendo um pouco dessa coisa E eu acho que ainda tem muito até hoje O exótico Não necessariamente o exótico hoje em dia é o Oriente Médio Hoje em dia a gente tem acesso a muitos lugares do mundo Principalmente com a internet Mas também ainda tem muitos mundos exóticos aí pra gente ver Principalmente os que são fantasiosos Então vamos lá Eu trouxe um monte de imagens Vou passar por elas aqui Tentar ser breve Mas eu acho que vai ficar um filme Um vídeo um pouco comprido Porque tem várias imagens E eu acho que é super legal Quando eu estava montando esse material aqui também Pra olhar de novo E montar o vídeo Realmente é Provavelmente o movimento artístico que eu mais gosto Tem muita coisa que realmente é muito legal E vocês vão ver Que traz muito do que a gente consome hoje em dia Principalmente no meio de concept art Então é bem legal a gente olhar com esse viés Então vou começar aqui rapidinho Por um cara Que chama Frank Branguin Eu vou até colocar Talvez colocar aqui Vai ficar melhor pra vocês verem Eu sei que é pequeno Pra ver os nomes Mas aí tem os nomes pelo menos na tela Se alguém quiser pegar e depois pesquisar mais Eu acho que é super importante Vou também tentar colocar em ordem alfabética Esses nomes na descrição do vídeo Eu acho que vai ficar até um pouco mais fácil Mas de qualquer forma Pelo menos vocês sabem De quem que eu estou falando Em cada momento aqui do vídeo Tá? Então Esse aqui Bem legal Já tem muita coisa legal nessa imagem Mas vamos lá O próximo Chama Edson Millar Eu tirei vários desses nomes De um livro Chamado The Orientalists Que eu vou trazer também pra vocês Em um outro vídeo Provavelmente quando você estiver vendo isso O vídeo já vai estar publicado no canal Mas muitas das artes Eu peguei o nome da pessoa de lá E aí fui investigar um pouco mais E trazer esses trabalhos aqui Um pouco mais aprofundados pra vocês Então É bem legal É muito essa questão da temática Da venda Do comércio Principalmente comércio de tapetes Então é bem interessante Tem várias imagens dele nesse sentido A arquitetura também super exótica Camelos Não era uma coisa super normal aí No meio da Europa Paris e tudo mais Então Querendo ou não A própria fauna e flora Também acabam sendo exóticas Até Num certo contexto Próximo aqui É o Almatadema Então até aqui Esse Edson Millar E depois Almatadema Esse é um cara que eu conhecia Muito pouco do trabalho dele Foi super legal Ter contato com esse trabalho Tempo atrás Eu acho que eu já falei isso Em outros vídeos Conheci uma obra dele Por acaso Num museu em Los Angeles E aí isso abriu várias Várias portas Pra pesquisar Depois tive a oportunidade De ver uma exposição Só dele Que foi super legal Então vou também tentar Em outra oportunidade Trazer Um livro que eu tenho Que é um guia Na verdade tem aqui Se você procurar o Almatadema Tem o guia Dessa Dessa exposição Que eu fui Mas eu queria Aprofundar um pouquinho mais Como eu estou estudando Muito mais Sobre o período Da 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 academia E principalmente Dos orientalistas Eu acho que vai dar Pra trazer algumas questões Muito legais aqui Baseado nesse material Então tem muita coisa legal Figuras É muito bom o trabalho De figuras dele E também essa temática Egípcia Grega E romana Muito bom Acho legal O Almatadema É interessante O quanto Ele se correlaciona Com os filmes Né Quantos Diretores De cinema E diretores De fotografia Devem ter usado Esse cara Como Influência Né Porque isso aqui Pensa naqueles filmes Né Da década de Sei lá 60 70 Né Aqueles filmes Mais históricos E tal É muito essa cara Né É Eu consigo ver isso aqui Até como quase Que um frame Parece que ele fez Depois Dessa época dos filmes Então é muito interessante Né Ver A influência Que também A história da arte Tem Na Nos filmes Né No que é mais atual Essa aqui eu trouxe Né Primeiro uma quebra Eu não sei qual que é a cor Original Por isso que eu trouxe duas Né Mas a imagem completa É essa aqui Tive a oportunidade De ver essa peça Ao vivo É maravilhosa É Eu não lembro exatamente Por isso Eu acho que é mais próximo Disso aqui Se eu me lembro bem Né A original E provavelmente Como era uma exposição É Montada Especificamente Para aquele contexto E para aquele momento Né E era uma coisa curta Eu acho que muitas Dessas peças Sim devem ter sido Restauradas Então a cor Era mais próxima Que a gente consegue ter Né Do original Sem aquela camada Escura de verniz Que normalmente tem Sobre uma obra Que não está Conservada Tá Mas É bem linda A obra Né É completa Mas aqui eu acho que dá Para ter uma ideia Um pouco melhor De qual que é Como ela é Né Pessoalmente E com a cor original Tá Muitas coisas aqui Vou passar alguns Desses mais rápido Se vocês quiserem Depois vocês pausam Né O O vídeo E E dão uma olhada Com mais calma Tá É É incrível Né O mármore Que ele fazia Era surreal Né E principalmente As figuras tem um quê Né Do buguerô Né Aquela coisa bem acadêmica Bem Ali Pinceladas Né Por muito tempo Pintando Então tem uma paciência Muito grande Então acho que isso Reflete também Muito na forma Como ele transmite O mármore Né Muitas figuras Em cena É muito legal Pensar Até como seria O processo Né De pintar Tantas imagens Numa mesma cena Vou acelerar um pouco Só pra gente Não Não É Ficar muito tempo Tá É Esse aqui Eu não sei se essa É a moldura original Tá Mas É Foi assim que estava Apresentado Lá na Exposição É Que eu fui Esse aqui também É a capa Do livro Né Que eu Acredito que está aqui No canal Depois vou checar com calma Mas acredito que está aqui É sim Se vocês procurarem Por Almatadema E eu posso colocar aqui também Na descrição do vídeo Tá Pra vocês verem Legal Vários Ambientes de luz Diferente Mas nenhuma luz Muito Dramática Né É interessante Ver isso Nessas peças Que as luzes Elas são quase Que neutras Né Elas não Não tem aquela Dramaticidade Da luz Que a gente vê Até no cinema Em alguns outros artistas Isso aqui eu acho que é a luz mais dramática Que a gente poderia dizer Né Então Eu estava nessa Né Por mais que seja na sombra Mesmo assim Ainda fica uma coisa Bem Mutada Né Com Com baixos valores E tudo mais Bem legal Lembra bem Né Os acadêmicos Mais na pegada Do bugueiro Né Mas legal O fundo Super trabalhado É É É realmente Muito inspirador E é o tipo Né De arte Que Conversa muito Comigo Então Vai ter esse lado Do gosto pessoal Também Com certeza Vai falar bastante Tá A última Do Amatadema Era essa A gente agora Vai Pra esse Arthur Von Ferraris É Ferraris Arthur Von Ferraris Bem legal Né O material Da porta E esses detalhes Muito bonitos Vou Acelerar um pouquinho Aqui Pra gente Né Ver Mais coisas Mais As cenas Tanto Os Ritos Né E a Vida cotidiana Era muito Diferente do que a Europa estava Acostumada Mesmo esses Esses Narguiles Né E tal É Era uma coisa Muito Exótica Então Faz parte Tem que lembrar Que muitas Dessas peças Elas foram Feitas Pra salões De belas artes Então O intuito Da peça Era realmente Que as pessoas Ficassem Impactadas Né Por aquilo Então É É Importante A gente Ter em mente Isso Porque Algumas coisas Vão ser realmente Meio sensacionalistas Né Vão trazer uma visão Fantasiosa Do que realmente Eram as coisas Porque É pra vender Né Vamos dizer assim Né Porque era uma coisa Muito importante Nos salões de belas artes Até pra você ser Comissionado E tudo mais Era importante Você ter Essa Esse lado Da venda Né Mais uma Última dele E aí E aí Vai pra esse Que chama Carl Raag Tá Eu não sei De novo Qual que é a original Trouxe duas peças Aqui É Eu acho que essa aqui É a original Né Ou pelo menos Tem um layer de verniz Aqui parece Né Ela parece As cores estarem um pouco Muted Né Mais Rebaixadas Tanto no valor Quanto no Na Saturação Né Então acho que tem um pouco De verniz aqui Então É Essa aqui parece Estourada Digitalmente Né Então talvez seja Um meio termo Né Entre as duas coisas É E é engraçado Que esse cara É O Carl Ele usa umas linhas Bem marcadas Né Vocês vão ver Que tem Umas linhas Em alguns outros desenhos Que são bem interessantes E Conversam muito Né Com o tipo de desenho Que a gente está acostumado A fazer Mais Mais voltado Para o concept E tudo mais Mas ele também fazia Essas É Pinturas Super renderizadas Né Bem legal a forma Como ele resolveu O rosto aqui Bem Né É Contente Ali com o momento A expressão Do olhar aqui De admiração Eu acho super legal Né Como transmite Essa expressão Né Nas pinturas Pessoas De etnias Diferentes Né Então É É Muito legal Né A pintura Né De Usando esses tons De azul Aqui Ficou muito Muito bacana Né Como Como esse jogo Né De cores quentes E frias Fica legal Na composição Muita coisa Deve ser exagerada Né Porque Eles estavam realmente Fazendo uma pintura Para ficar bonita É Bem legal E Em breve Acho que essa aqui É parte de uma composição Maior Né É um crop Provavelmente Cenas Gigantes Né É Principalmente O Almatadema Tem um costume De fazer muito Essa Essa Essas Verticais Né Essas composições Verticais Então é super Super interessante Como ele Como ele consegue Né É Fazer Passar Muita Uma mensagem De amplitude Né Mas a do Callhag A gente consegue Ver um pouquinho É Ó As linhas Que eu falei Né Uma linha Super sugerida Até meio Cartunizada Né O que é legal Pensar Que nessa época Eles tentavam Ser um pouco Mais Realistas Mas Tem uma linha Razoavelmente Cartunizada Né Principalmente No Camelo Aqui Dá pra ver Que tem uma coisa Um pouco Estilizada Assim É É É Realmente Bem legal Mais uma Dele Passar um pouco Mais rápido Olha lá Mais linhas Simplesmente Né É Fechando O desenho Agora uma outra Pintura dele Mas de outro Tipo de arquitetura Coloquei aqui Meio de Sem querer Tá É Outro ambiente Né Mas é interessante Ver que eles estavam Né Sempre Nessa coisa De viajar E pintar Né É É Importante Ter isso em mente Outro ambiente Também Que ele pintou Parece uma coisa Um pouco mais Até oriental Mesmo Né Essa 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 arquitetura Mas interessante Tem uma variedade Bem grande De 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 Locais Né Olha que legal Os desenhos É muito animação Né Consigo ver isso Numa animação É Principalmente É Me lembrou O Ryan Woodward É Pra quem não conhece Vou Vou Colocar na descrição Um 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 Vídeo do Ryan Woodward Também Acho que vai ser Bem legal É Pra Correlacionar Com isso Aquele Thought of You É É Muito bom É E tem Tem Muito essa Cara Né Eu consigo Consigo ver Uma relação Pelo menos Do que eu Lembro De cabeça Muito legal Essa peça Também É a última Que a gente vai Ver Do Calhag Vários Detalhes Né É Uma coisa Super exótica Também É Engraçado a quantidade de detalhes na tapeçaria, na parede. É muito bacana. Vamos lá acelerar um pouco porque tem bastante coisa. Charles James Teriach. Então esse aqui eu só vou passar por alguns, tá? Não vou comentar tudo. Acho que tem vários com estilos diferentes aí pra gente olhar. Se vocês quiserem, pausem o vídeo pra olhar algumas com mais calma, tá? Esse parece o mais tradicional, vamos dizer assim. Mas bem legal, né? A composição. É uma composição bem parecida com aquela outra, né? Legal. Agora vamos falar do David Roberts, que é um bem famoso, né? Dos orientalistas, tem bastante coisa do Egito. Eu sou suspeito pra falar, né? Eu acho maravilhosos esses detalhes. Então ele tem muito essa coisa dos detalhes, né? O Egito, quando as coisas estavam sendo descobertas, é super interessante pensar. Eu acho que isso aqui é a Bucimbel, né? É bem interessante pensar que não tinham tirado ainda muito da areia pra realmente ver esses monumentos todos. Então você vai ver alguns outros. Tem até um que eu fiz um desenho que tá com muito mais areia, né? Você vê esse aqui, eu não sei exatamente onde é, mas tem até a questão da cor, né? Que muito, eu não sei o quanto tava lá e o quanto ele trouxe de informação a mais, né? Nossa, essa aqui? Esse aqui eu fiquei super na dúvida agora, porque tem uma imagem do último filme Êxodos. Que foi feita por um concept artist que eu acho que ele usou muito isso aqui como base. Então é super legal também pensar isso, né? Como que esses caras usavam, esses caras, eu digo, de hoje em dia, usam essas imagens da história da arte como bastante influência. O Dave Roberts foi usado super no Assassin's Creed, né? Também como uma referência bem legal. Assassin's Creed Origins, né? Que foi no Egito. Então bem interessante, depois eu vou até dar uma olhada, né? Eu não lembro o nome do artista, se eu lembrar, eu coloco o link aqui na descrição. Se alguém lembrar, também pode colocar nos comentários. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui com o Dave Roberts, algumas imagens dele que são de outros ambientes, né? Mas é muito legal, né? Eu acho que isso aqui é dentro de Abusimbel também. Esse aqui eu acho que ficou uma transição entre imagens. Não foi um bom achado. Essa aqui eu acho muito legal. Não tem nada a ver com o orientalismo necessariamente, mas eu acho que é muito legal. Uma imagem muito bonita dele. E uma mais acabada, né? Esse outro cara é talvez um dos meus preferidos. Edwin Lord Wicks. Muitas pinturas da Índia. Então, ele passou muitos anos na Índia. Diferente de alguns orientalistas que só foram pra lá e depois saíram, ele realmente ficou bastante tempo na Índia pintando essas cenas super exóticas, né? Com bastante elefantes e essa arquitetura super trabalhada. Então, realmente bem legal. De novo, não vou entrar no mérito do imperialismo, tá? Com relação aos ingleses e à Índia e tudo mais. Eu acho que essa discussão é pra outro fórum e um fórum que eu não estarei capacitado pra participar. Então, lógico, fiquem à vontade pra trazer questões. Eu acho que é super legal, mas eu realmente não sei comentar a respeito, tá? Mas eu acho que tem muita coisa legal visualmente pra gente analisar aqui. Eu acho que eu vou manter o foco aqui, tá? Principalmente quando a gente chegar no Jerome, né? O Jerome tem bastante coisa mais nessa linha. Até da hipersexualização e tudo mais. Então, tem várias discussões que são bacanas, mas que eu não sei entrar aqui realmente. Eu acho que eu vou tentar olhar pra esse outro lado, né? Esse chama Frederick Arthur Bridgman. Também um trabalho muito legal. Legal, né? Essa subsurface scattering, né? Da luz passando pelos tecidos. Lembra um pouco os tecidos que o Sargent fazia, né? Bem sugeridos, assim. Bem legal. Essa aqui é bem parecida com a anterior, né? Uma procissão. Mas com um ângulo diferente, né? Interessante, né? Talvez uma seja prévia pra outra ou alguma coisa do gênero, né? Você vê que algumas figuras estão super parecidas, né? Principalmente essa aqui. Interessante, né? Mesma composição. E diferente do Photoshop, não dá pra reutilizar, né? Você tem que pintar tudo de novo, né? Então, é legal pensar nisso também. Essa com uma luz super mais dramática, né? Bem legal. Vamos lá, que tem bastante coisa pela frente ainda. Depois vocês vão pausando e olhando as imagens com calma. Ou procurem mais sobre cada um desses artistas aqui. É super legal. A Bussin Bell, de novo, ainda não com a areia tirada, né? Muito legal. Deve ser do mesmo período que o David Roberts estava lá também. Olha que legal. Um tempo depois, né? Acho que é o mesmo lugar, né? Imagina também a tranquilidade de pintar isso plein air. Com o pequeno calor que deveria ter no deserto. Faz parte, né? Faz parte. Bem legal. Agora, rapidamente, né? Um pintor russo, Ilia Rappin. Eu não pesquisei muito ainda sobre isso, mas ele é citado no livro do The Orientalists. Então, trouxe ele aqui. Não sei nem muito da vida dele, o quanto que ele viajou, né? E nem onde estão situadas cada uma dessas peças. Essa, com certeza, não é de lá. Mas, é bem interessante ver algumas imagens legais dele. Tem um outro cara citado, o James Tissot. Mas só conseguiu encontrar essa imagem. Muito legal. Acho que dá pra pesquisar mais sobre esse artista. O Jerome. O Jerome tem algumas imagens muito legais. Então, vale a pena dar uma olhada também. Jerome foi um dos maiores nomes, talvez, do orientalismo. Mas esse orientalismo um pouco mais clássico. Representando harens. Representando cenas do cotidiano. Mas mais ligados a rituais, rezas e tudo mais. Do que alguns outros orientalistas fizeram, né? Eu acho essa aqui maravilhosa. Não sei se é a moldura original, mas funciona. Tá tudo bem. É interessante, né? Como essa luz cai aqui. Quase que trazendo o olhar pra fora da cena. Mas, como a luz meio que dá uma conectada aqui. A gente puxa um pouco pra cá de novo na composição. As cores também trazem muito. É interessante a forma como ele compôs. Mais algumas do Jerome aqui. Nossa, eu trouxe várias. Essa aqui é bem legal, né? Os tapetes. Acho que é uma das mais famosas. O Muro das Lamentações. Essa aqui também é super famosa. Vou passar rapidinho. Acho que tem muito o que estudar sobre essa temática. Agora mais um artista que tem uma imagem só, né? Que é esse John Roderick Dampster Mackenzie. Que também tá citado no livro, né? Eu fiz meio que uma lista dos artistas que estavam lá pra trazer aqui. Sergeant. John Singer Sargent. Então tem várias explorações. Essa peça é super legal. Eu tô lendo uma tese de mestrado. Que fala um pouco dessa peça. Eu acho que essa peça merece um vídeo só pra ela. Então em algum momento vou fazer explorações sobre peças específicas. Eu acho que vai ser super legal a gente discutir. Então eu vou passar algumas mais rapidinhas. Essa aqui na verdade é em Veneza. É super legal. Também vou fazer um vídeo sobre isso. Eu tava querendo fazer uma produção maior do que eu consigo fazer. E aí acabei não fazendo. Mas tem umas coisas muito legais. Que dá pra ir nesse lugar especificamente no Google Maps. E a gente vê como ele representou isso aqui. Alguns estudos que ele fez exatamente desse local. Dá pra quase você ficar ali pelo Google Maps. No lugar onde ele estaria pintando isso aqui. Então é super bacana. Vou fazer outro vídeo especificamente. E deixa aí nos comentários se esse tipo de vídeo que eu tô comentando que eu faria. É algo que vocês gostariam de ver. Eu acho que isso é super importante também. Ver o que vocês estão afim de a gente discutir aqui. Além das coisas que eu já tô pensando. Muito legal esse aqui. Esse aqui, só um parênteses. Eu acho que é a mesma modelo que tá aqui. Mas eu não sei. Então não vou afirmar nada por hora. Quer dizer, na verdade eu acho que ninguém sabe exatamente. Mas eu já li na tese que tem uma pintura que é muito... É muito semelhante. Então nesse período que ele tava nos locais. Eles usavam algumas modelos repetidas. Pra fazer peças repetidas. Mas bem legais as pinturas. Mais uma de Veneza, né? Leão Belli. Que é a capa, né? Do livro dos orientalistas. Que eu vou trazer. Essa aqui é a capa. Também um nome super grande desse movimento dos orientalistas. Leopold Carl Miller. Vou passar mais rápido aqui. Tamo quase nos finalmentes. O vídeo já tá um pouquinho longo. Olha que legal. Que legal. Imagina pra essa criançada ficar parada pra você pintar. Deve ter tido uma rotação de modelos ali. Alguns estudos exploratórios mais rápidos, né? Pra depois poder trazer pra obra final. E aí trazer modelos de novo pra complementar. Deve ser super complexo o processo pra fazer uma obra dessa. Opa! Ah, isso aqui eu devia ter... Eu tinha preparado um material anterior. E tinha me esquecido. Faz tanto tempo que eu não trazia isso de volta. Né? Mas é... Quer dizer, eu estava preparando e não tá terminado. Mas enfim. São os mesmos pontos que estão aqui. E que estão na página lá do livro do Imaginative Realism. Esse próximo é... Prosper Marilat. Ou Marilat. Bem legal. Legal. As arquiteturas, né? Uma coisa que a gente acaba vendo mais as arquiteturas fantásticas. E não a... De templos e tudo mais. E não a arquitetura do dia a dia, né? Que tem um nome bonito pra isso. Que eu acho que é... Vernacular. Ou alguma coisa do gênero, né? Eu não manjo muito de arquitetura. É uma coisa que com certeza tem que me aprofundar mais. Rudolf Ernst. Também é um outro nome conhecido do movimento dos orientalistas. Algumas pinturas super bonitas. Muitas figuras, né? Passar um pouco mais rápido. Olha que legal. Muito bacana. Próxima, Samuel Coleman. E é isso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É realmente uma introdução ao tema. E eu acho que daqui dá pra abrir muito espaço pra vocês aprofundarem, estudarem. E eu, inclusive, também. Então, quero que esse seja o pontapé inicial de uma discussão bem legal sobre os acadêmicos que eu quero fazer. E explorar cada vez mais essa época que é uma das minhas preferidas da história da arte. Então, com certeza, vocês vão ver bastante disso aqui no canal daqui pra frente. Beleza? Então, é isso. Nos vemos aí em outro vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.